E hoje, crianças e adolescentes atendidos pelos programas Viva Leite e Criança Cidadão tiveram uma festa surpresa em uma das maiores unidades de saúde de Presidente Prudente, o Coabão. Durante toda a manhã, elas participaram de brincadeiras que contaram com pula-pula, distribuição de algodão doce, sorvete, guloseimas e brinquedos, além de passarem por exames médicos. O evento natalino ainda teve uma presença ilustre, o Papai Noel, olha aí! A ação também ofereceu atividades aos idosos que participam do grupo de hipertensos. Essa já é a terceira edição do evento.